Vem aí uma nova estreia de super-heróis do cinema com o desafio de bater novos recordes de bilheteria. O super-homem que vem como o Homem de Aço chega repaginado e com um dilema existencial. Veja na reportagem de Cleide Clock. Não importa quantas vezes ele aparece nas telas do cinema e nem a idade de quem assiste, o super-homem, agora na versão Homem de Aço, sempre fascina os fãs de super-heróis. A primeira aparição foi há 75 anos nesta revista em quadrinhos, que já superou o recorde de valor em leilões. Um exemplar como este, que em 1938 valia 10 centavos de dólar. Recentemente foi vendido pelo equivalente a 4 milhões de reais. O lançamento do super-homem aconteceu depois da Grande Depressão, quando o mundo precisava de um salvador. E dali em diante, os super-heróis se multiplicaram. No cinema, eles são campeões de bilheteria. No ano passado, Os Vingadores foi o filme mais assistido no mundo. O faturamento superou os 3 bilhões de reais. E no Brasil, ganhou o posto de filme mais assistido em todos os tempos. Em segundo lugar, ficou outro velho conhecido, Batman, em O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Neste ano, as super-bilheterias deram sequência com O Homem de Ferro 3. Agora é o novo super-homem que entra nesta briga. Com o posto de herói mais querido do mundo, nos quadrinhos. Nos cinemas, o filme também batalha para ser o número 1. Até agora, o longa-metragem já faturou mais de 1 bilhão de reais ao redor do planeta. Pela primeira vez, um britânico veste a capa do herói, o ator Henry Cavill. E nada de cueca por cima da roupa. Afinal, este é o modelito 2013. Para ficar com o corpo que favorece o figurino, Henry Cavill conta que teve que investir pesado na malhação. O ator ganhou 10 quilos de músculos e diz que se sente muito especial em contar mais uma vez essa história. A passão do costume, eu adoro. E outro herói chega ainda este mês aos cinemas. Wolverine estreia no Brasil no dia 26. O herói mutante da turma dos X-Men agora vai para o Japão encontrar um mestre samurai e um antigo amor. E para atender todos os gostos, mais um super-herói está a caminho este ano. O de imunidade divina e que controla até tempestade. Thor, o mundo sombrio, chegará às telas do cinema em 90. Nós ficamos por aqui. Outras notícias em nossa programação e também no SBT Brasil. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Legenda Adriana Zanotto